Está pensando em importar um celular ou qualquer outro produto? Compre na Gribest, produtos de qualidade com o preço muito acessível. É o primeiro link da descrição. Estava pesquisando conteúdo aqui sobre quais são os melhores tênis para caminhar e correr, né? Estou precisando perder a barriga. E, cara, uma coisa que me irrita muito no YouTube e que fez com que eu criasse meu canal é que as pessoas têm uma dificuldade de dizer esse produto é ruim, esse produto é bom e o melhor é esse. As pessoas têm uma dificuldade enorme de falar qual é o melhor. E aí você acaba tentando matar a dúvida num vídeo e fica com mais dúvidas. E eu pensei, ah, quer saber? Eu vou resolver e vou fazer o vídeo. Eu comprei o tênis, vou fazer um review dele depois, mas aqui eu trouxe os cinco melhores modelos para caminhada e corrida que eu acredito que se você quer perder aquele granito, né? Aquela barriguinha, seja você homem ou mulher, eu trouxe aqui modelos que vão ter feminino e masculino e aí você escolhe qual é o melhor para você, tá? Mas eu vou dar a minha opinião sincera. Primeiro esse aqui da Olímpicos, tá? É um bom tênis? Parece que sim, tem 68 avaliações. Eu vou ser sincero, a Olímpicos é um tênis que eu tenho preconceito. Eu olho e penso, cara, é muito pano. Todo tênis que eu vejo da Olímpicos é de pano. Mas eu acabei pesquisando e parece que esse pano aí é bem feito, tá? Parece que realmente é um tênis bom. É um tênis que você consegue higienizar bem, tá? Deixa no sol, ele não fica com aquele cheiro ruim, né? Você dá uma caminhada, parece que ele é confortável. Esse aqui é o Olímpicos Rapid, masculino. Mas tem feminino também, se eu não me engano, tá? Acho que todos os modelos aqui devem ter masculino e feminino. Se não estiver, alguns tem, alguns eu sei que tem, tá? Então pelo menos algum vai ter. Desculpa, mas eu não pesquisei masculino e feminino. Eu fui olhando e aí, por cima assim, eu sei que a maioria é masculino e feminino. Eu vou para o segundo tênis agora. Esse aqui tem boas avaliações. Vamos ler as avaliações, né? O canal Compra Segura sempre mostra avaliações. Então vamos ver aqui de clientes que compraram. Durável, qualidade, material leve, ótimo, custo-benefício. Lindo, resistente, confortável. Excelente, custo-benefício, parabéns Olímpicos. Ok, parabéns Olímpicos. Aí a galera falando muito bem. É um tênis bem afamado, digamos assim, né? Como diz uma pessoa que eu conheço, bem afamado. Falam muito bem dele, tá? Perdão, galera. Acabei me engasgando com as palavras aqui, tá? Isso raramente acontece, mas eu não vou regravar o vídeo só por causa disso. Peço desculpas. Mas se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho e também para ficar por dentro das novidades. Ativar o sininho é muito importante. Se você for se inscrever, por favor, ativa o sininho. Vamos falar aqui, galera, do tênis da Mizuno. É... Strike N Masculino. O nome é meio chato, mas o que a gente tem que saber é que ele tem 274 avaliações de pessoas que compraram, tá? Parece bom. 274 pessoas. Deve saber algo, né? Se 274 pessoas compraram o negócio e falaram que é bom, quem sou eu para discutir com 274 pessoas? Todas recomendam o produto. É impossível. 274 pessoas e ninguém está reclamando. É que o tênis tem essa vantagem, né? Às vezes você vê assim, avaliações de TV, sempre tem um cara que fala, a TV não funcionou. É... O tênis não tem como não funcionar, né? O tênis é só botar no pé. É impossível não funcionar um tênis. Então, é um bom tênis. Ele tem masculino e feminino. Tomara que tenha masculino e feminino. Dá uma olhada aí, tá? Se você é menina, procura o feminino. E... É... Vamos seguir o vídeo aí. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Cara, se eu não me engano, esse aqui foi o que eu comprei. Esse aqui eu tenho certeza absoluta que tem feminino também. Esse aqui foi o que eu comprei. Isso mesmo. É... Por que que eu escolhi ele, tá? Eu vou falar. Ele, pra mim, na minha opinião, foi o segundo melhor. O melhor, o que eu queria mesmo, eu não consegui. Porque não tinha o meu tamanho. Eu tenho o pezinho tamanho 44. Então, não encontrei. 44, não achei, tá? O tênis que eu queria. É... Mas esse aqui, é... O que que é? Eu moro numa rua meio irregular. O bairro que eu moro tem muita estrada de chão. Então, eu vou correr por terrenos irregulares. Às vezes no asfalto, às vezes não. E eu vi que esse tênis, ele é bom nos dois. Então, ele tem essa sola aqui, que ajuda nos dois, tá? Então, parece irresistente. Eu li bastante reviews sobre ele. E eu achei avaliações positivas. Ele tem quase... Quase mil avaliações, cara. Então, não tem como não dar certo, tá? Ah, mas a primeira... A primeira avaliação aqui é negativa. Aí, já fiquei triste. Péssima qualidade. Tênis muito ruim. Fiquei muito impressionado. Negativa mesmo com a Nike. Pelo amor de Deus que o meu tênis não vem assim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus que o meu tênis venha bom. Pô, e pior que o meu tênis já chegou. Só que eu ainda não peguei ele. Mas já tava na minha cidade. É só ir pegar. É... Ah, avaliações positivas, tá? Pelo amor de Deus que não venha aqui com a péssima qualidade do tênis que impressionou negativamente a Nike. Que venha bom. Que venha perfeito. Que venha assim, ó. Gostei muito do produto. Um tênis que me satisfaz. Esse tênis tem que me satisfazer, cara. Eu paguei 200 reais nele. Não paguei 250, que nem tá aqui o preço. Mas eu paguei 200 reais. Ele é o segundo tênis que eu mais indico aqui dessa lista, tá? Depois dele, vai ter um que eu indico um pouco mais que ele. Mas eu vou falar dele já já. Esse aqui, eu também li bastante sobre ele. Ele parece ser bom. Ele tem avaliações positivas também. Não no site da Americanas, porque, né, Americanas não vendem muito tênis. Mas se você procurar na internet, vai achar. Só que aqui ele tá com um preço bom. 159 reais. E aí tem algumas opções de tamanho, tá? Esse aqui é o que eu queria. Esse aqui é o que eu queria. Obviamente masculino, mas eu trouxe aqui feminino, porque ele tem masculino e feminino. Cara, ele parece o mais perfeito. Por todas as análises que eu vi de quem corre, quem manja mesmo. Primeiro que ele é muito bonito. Segundo que ele é bom. É bom mesmo. Ele é bom. É um tênis bom. É um bom tênis. E pode confiar que é muito bom. Só que eu não achei 44 em nenhum lugar, cara. O mais perto que eu achei foi 41, eu acho. Aí, só se eu cortasse metade do pé fora. É um ótimo tênis. Esse aqui, ó. É o... Ai, cadê o nome dele? Nike Dart 12 MSL. Eu comprei o masculino, é óbvio. Quer dizer, eu não comprei esse. Mas se eu fosse comprar, eu comprei o masculino. Mas esse é o feminino. Eu só não sei qual é a diferença do pé e da mulher do pé do homem, né? Não sei se tem tanta diferença assim pra ter um tênis masculino e um tênis feminino. Mas tudo bem. Vamos respeitar. Mas, cara. É esse tênis que eu queria. Só que esse, na minha opinião, é o melhor da lista, tá? Ele... Pelo que eu li, assim, os reviews mais especializados de quem manja. Ele é bom pras duas coisas. Tanto pra corrida como pra caminhada. Tá? E ele faz muito bem as duas coisas. Corrida na rua, não só na esteira. Tem muitos tênis que é pra corrida na esteira. Esse aqui é pra rua mesmo. Ele é bom. Tá? Então, esse é o que eu recomendo. É o Nike Dart 12 MSL. Depois dele, o que eu recomendo é o que eu comprei. O Nike Runer. Eu acho que é o segundo melhor dessa lista. Depois desse aqui, eu recomendo... Cara, se tá quebrado, não tem grana, não tem jeito, tem que ir de Olímpicos. E é um bom tênis. É um tênis excelente. Eu vou comprar um desses futuramente, tá? Pra ter de reserva. Ou pra ver se eu gosto mais dele. Vou dar uma chance pro Olímpicos. É um bom tênis, tá? E esse aqui da Mizuno. Se você gostar, R$144,00 eu acho o design dele mais bonito que o da Olímpicos. Não acho feio. E tem esse aqui também, da Rebook, que fala muito bem. Mas os dois que eu recomendo é esse. O Nike Runer e o Dart 12 MSL. São os tênis que eu encontrei. Eu vou deixar aí os modelos na descrição. Lembrando que eu não recomendo o site. Você compra onde já é melhor. Onde já for melhor pra você. Onde estiver mais barato. Eu só trago esses sites aqui. Eu procuro onde tá o melhor preço. Onde tem as melhores avaliações. Pra gente ler as avaliações. Mas você compra onde você quiser. Mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa um comentário aí do que você achou. Links não. Modelos dos tênis na descrição. Muito obrigado por tudo, galera. Um abraço. Valeu. E fui.